Bom dia, Orlando! Começando mais um vlog. Hoje é o quinto, hoje é o sexto dia por aqui. Estou meio perdida, estamos saindo. Hoje a princípio não vamos fazer nenhuma compra. Vamos passear em um bairro que falaram que é muito famoso aqui. Eu esqueci o nome. Mas enfim, está chovendo um pouquinho. Começou a chover agora. Ah, é. Começou a chover um pouquinho, mas todos os dias está chovendo. Então, normal, né? Até porque está muito quente aqui, chovendo uma refrescada. Ontem foi o dia que choveu e ficou mais tempo chovendo. Geralmente as chuvas são bem rápidas. Mas é isso. Começando mais um dia. E vocês vêm com a gente. Primeira parada do dia, Publix. Vamos comprar alguma coisa? Não. Mas eu não estou aguentando de vontade de ir ao banheiro. Estamos procurando o bairro para fazer o passeio de hoje. Parou de chover, mas continua nublado. Então, provavelmente choverá em breve. Vamos ver. Eu vou só usar o banheiro, mas todo mundo vai querer comer uma coisinha. Porque o Publix, como vocês sabem, eu já falei, é maravilhoso. Esse daqui, no caso, tem até buffet de salada. No outro que a gente foi só tinha os prontos aqui. Acho que eu vou comer uma fruta. Minha mãe está precisando tomar um caldo. Olha, aqui, R$ 8,99 o peso da libra. Quanto é uma libra? Não sei. Vou jogar no Google. Vai tomar um caldo, mãe? Esse aqui é do quê? Esse aqui, ó. Ah, tá. Frango e macarão. É lindo, mas olha o cheiro de... Esse é o quê, pai? Chime. O cheiro de feijão. É o cheiro de cominho. Hum, forte. Tomate. Eu não vou tomar sopa, não. Você vai tomar sopa, pai? Não, eu não. Esse aqui é de tortilha chicken, que é tipo frango. Esse aqui é o quê? Lobster? O que é lobster? Eu esqueci. Lagosta. Ah, legal. Você não vai tomar? Você gosta de lagosta? Não, eu não gosto. Não? Não quero. Ah, tá. É, eu vou pegar uma frutinha só. Só que são bem condimentadas, né? Natural, né? Vou pegar um... Mas como que pega? De preferência com a mão. Bom, vamos ver aqui. Eu vou pegar só uma frutinha, gente. Aí aqui tem os prontos, né? Vou mostrar aqui pra vocês. Nossa, que delícia. Socorro. Olha esse... Oh, pera aí. Estou começando errado. Olha esse camarão. 10 dólares. Isso tudo de camarão? Meu Deus do céu. Gente. Ah, assim que eu acho que eu pegaria um lanchinho natural, viu? Mas vou ver o pessoal comer. Vou ficar com vontade. Pegar uma frutinha pra eu comer no carro. Minha mãe pegou uma sopa. Oi? Deve estar. Oi? Oi? Holy Foods? Ah! Ah, sim. Verdade. Quer uma mão? Escolha uma frutinha. Não sei se é abacaxi, melancia. Ó, aqui tem os bols que são maiores e aqui as porções individuais. Dois e noventa e nove. Dois e noventa e nove. Manga. Ó. Mostrar a minha escolha um pouquinho mais saudável do dia. Eu peguei abacaxi. E aqui tem tipo esses wraps. Esse, no caso, tem queijo, alface. É um pouco mais natural, né? Não que seja o ideal. Ideal. Mas, gente, tá ótimo. E eu peguei também uma pipoca. Deixa eu mostrar pra vocês. Deixei até com o meu pai. Porque também, no caso, às vezes dá vontade de comer alguma coisa. E eu tô evitando o salgadinho. Então, com essa pipoca aqui, tá vendo? É um pouquinho menos pior. É aquilo que eu falo. Não dá pra comer saudável? Não dá. Aliás, dá. Mas é porque eu também não tô afim. Então, dentre as opções, eu escolho o menos pior. Minha irmã fez a festa. Minha irmã fez a festa de frango e salada. Aliás, de frango e salada. Ó, minha irmã tá. Salada de macarrão. É, se não fosse o molhinho de Chernobyl, seria uma opção saudável, né? Ah, mas até a alface aqui é de plástico, gente. Mas é isso. Até as flores são de plástico, porque são bonitas. Vamos agora. Total aqui, ó. 30 dólares e 26 centos. Gente. Gente, o pai tá me zoando. Pega a pipoca aqui. Aqui não tem, não. O pai tá me zoando, porque eu falei que eu vou levar essa pipoca, porque é uma opção mais saudável, melhor que o salgadinho. O que você falou, pai? É, melhor que maconha também, melhor que crack, entendeu? Mas olha a porra dessa cor. O que tem de saudável aí? Vamos provar a minha escolha. Meu pai pegou um, ele falou que não gostou muito não. Ele falou que se eu comer os três, eu tô sendo teimosa. Vai dar uma salada dentro do outro. Meu Deus. Ruim? Não, eu gostei. Mas você tá grávida. Grávida é o negócio de coisa estranha. Eu já ouvi falar de grávida aqui com a minha parede. A minha parede. Sim, viemos conhecer esse bar Super famoso Tem esse lago aqui bem bonito E tá dando umas voltas de carro Parando em alguns lugares Aqui é um tipo um complexo Com vários restaurantes Minha mãe tá aqui pra ela não pode tomar sol Eu só pedi pro meu pai parar Pra gente tirar umas fotos aqui Chegamos no Florida Mall Não tava no nosso roteiro Mas a irmã deu a ideia Até porque ele tava relativamente perto O Florida Mall é meio longe E eu não sabia, meu povo Mas a Macro Baby é aqui Não sei se tem outro lugar também Mas provavelmente não iremos passar hoje Porque hoje fecha às sete Já são quase quatro horas da tarde Não sei se todo mundo vai querer Até porque a Macro Baby Acho que é uma coisa que vai demorar muito Então a minha irmã falou pra gente passar aqui Na Flávia Tenuan Que é a maior de Orlando Se eu não me engano Que ela quer fazer umas comprinhas Eu não tenho nada pra comprar Porque tô guardando dinheiro Pra comprar carrinho Que é uma coisa mais cara Também não tem espaço Então eu realmente só vou xeretar E você, mãe? Vai comprar alguma coisa? Também não? Não Só vai xeretar? Vou Mim, acho que quer comprar alguma coisa Quero ver a promoção, né? Alguma coisinha, né? Tá pegando fogo, isso Pra nada Não Eita A gente fica um inferno Num inferno Lá fora tão quente E a gente entra Um ar-condicionado maravilhoso Chegamos aqui na sale Galera Cinco Dólares Olha isso Tá uma muvuca aqui Deixa eu passar a saída aqui Eu não queria caminhar aqui Vamos ver, ó Aqui 50% Ah, mas eu não vou comprar nada Tô até com preguiça de olhar Minha irmã aqui na Forever Provando uma bota Linda essa bota, hein? Linda, tem barra 65 dólares Não é uma bota barata Mas assim Construindo no Brasil Seria mil vezes mais caro Vamos ver se ela é confortável Porque é fácil de colocar Nossa, não fechou não só a panturrilha, hein? Não Mas que linda Meu Deus do céu Mas você não fechou? Andando por aqui Esse shopping Ele é muito grande, gente Só que não é um shopping Considerado bonito Igual o Milena É um shopping normal É bonito no normal, né? Não é feio, claro Mas assim É bem gigante mesmo E hoje é domingo Tá bem cheio E os horários aqui de domingo Os lugares fecham mais cedo 7 horas Mais cedo que no Brasil, né? Aqui no Brasil Pelo menos em São Paulo, tá, gente? Não sei em outros estados Mas de domingo e feriado Os shopping centers Fecham às 8 horas Curses Ice Cream A gente tá procurando O Niclo Que é uma loja Que minha mãe quer dar uma olhadinha Mas seria interessante A gente achar um mapa Aqui, ó Vamos procurar no mapa Onde é que fica o Niclo? Tá Tá, vamos Chegar aqui no Icon Park Icon Park, né? Depende de como você fala Ali, ó Onde tem aquela roda gigante Gigante A gente nunca andou Já falei algumas vezes Que eu não gosto muito De roda gigante Eu sempre tenho medo De ficar lá em cima parada Sei lá Eu acho meio claustrofóbico E eu achei que hoje Fosse tá cheio aqui Por ser domingo Porque todos os lugares Que a gente passou Tavam lotados E não, tá de boa Olha aquele brinquedinho, ó Brinquedinho maroto Que sobe tudo aquilo E fica lá em cima girando Esse é um brinquedo Quando eu vou por medo Não é porque eu tenho Pânico de ficar parada Não, é cagaço mesmo A irmã parou aqui Pra pegar um suco de coco Esse suco daqui é bem gostoso Outra vez que nós viermos Ela pegou Ali o Shake Shack E vamos dar uma voltinha Meu pai acabou de pegar Essa bebida Pra mim é bebida de coco Eu achei que tinha leite Mas a gente perguntou Não tem leite Nem leite de coco Na verdade Tem abacaxi Tem coco Tem água E umas outras coisinhas Pinacolada Só que sem o álcool Nossa, meu cabelo aqui Tá tudo grudando Andando por aqui Tá bem gostoso A gente veio também Num horário que o sol Não está tão forte Apesar de estar quente Com essas músicas de fundo É que quando a gente monetiza Às vezes bloqueia E eu sou azarada Direto eu bloqueio os meus Não é minha irmã não Os meus direto Olha Olha Passa da ponta Gente do céu Eu arreguei Arreguei A gente estava na rua Aí o pessoal Eu ia sair pra jantar Eu não lembro nem onde eu acreditava Eu não sei o que a gente estava andando Ah, vamos jantar Vamos falar Não, pelo amor de Deus Volta E me deixa ir em casa Aí meu pai não Não, mas se você não estiver com fome agora A gente volta E sai pra jantar Às nove da noite Eu falei Não, não é que eu não estou com fome agora É porque eu não aguento mais Não aguento mais Eu estou muito cansada Não estou conseguindo manter o ritmo Sabe São Acho que são oito horas da noite Vocês que estão acostumadas com os vlogs de Orlando A gente volta dez, onze horas Fica na pauleira o dia inteiro E eu não estou aguentando Eu estou muito cansada Minha perna está Não está inchada Mas ela está bem dolorida Coloquei até o roupão Vou tomar banho Agora estou jantando Minha irmã fez o macarrão Ela fez ontem Eu comi ontem Mas aí sobrou Coloquei a rúcula aqui em cima Colocar um queijinho Depois eu vou tomar banho Editar vídeo É verdade Eu ia falar que é do mim Eu preciso editar vídeo Transcrição e Legendas Pedro Negri Tchau, tchau.